A população em insegurança alimentar aguda em Cabo Verde diminuiu 30% no período entre colheitas de junho a agosto deste ano, face à mesma época de 2022. Isto de acordo com a estimativa de um relatório de vigilância agroalimentar divulgado pelas Nações Unidas. Estima-se que 32.300 pessoas tenham enfrentado insegurança alimentar aguda entre junho e agosto de 2023, incluindo quase 1.300 pessoas em situação de emergência. Lê-se no último relatório sobre o país do Sistema Mundial de Informação e Alerta Precoce sobre Alimentação e Agricultura, que dá conta que a população em insegurança alimentar aguda em Cabo Verde diminuiu 30% no período entre colheitas de junho a agosto deste ano. Ou seja, a situação melhorou-se comparada com o mesmo período em 2022, quando se estimou que 46.100 pessoas estavam em insegurança alimentar aguda. De acordo com o documento, a melhoria ocorreu especialmente na Ilha de Santiago, onde o número de pessoas em insegurança alimentar aguda diminuiu de 33.000 em 2022 para 15.800 em 2023, ou seja, uma redução de 52%. A evolução deveu-se sobretudo ao fim da seca severa dos últimos anos. O regresso da chuva permitiu uma subida da produção de milho. No total nacional, a produção média foi de 340 toneladas por ano entre 2017 e 2021. Mas no ano de 2022, o valor cresceu para 4.178 toneladas. Sobre o ano de 2022, o valuating aqui no falimilados por ano entre 2021 e 2022. Obrigado.